Considera-se a reunião que teve lugar em Milão, em 23 de março de 1919, e que decidiu a fundação dos fáceis de combate, como o nascimento oficial do fascismo. Esta reunião teve lugar em um edifício na Praça do Santo Sepulcro, daí o nome de São Sepulcristas, dado então aos fascistas ditos de primeira hora, e, mais especificamente, em uma sala do círculo industrial que o seu presidente, o empresário maçom César Goldman, colocou à disposição de Mussolini. Goldman nasceu em Trieste, Itália, em uma rica família judia, porém arruinada em 1873 pelo colapso da Bolsa de Valores de Viena. Entre março de 1919 e o final de 1922, o número de maçons fascistas continuava a crescer. Em sua história do Partido Fascista, o escritor Emílio Gente lhe mostrou, apoiado em documentação, que dos 136 secretários provinciais do Partido Nacional Fascista em seus cargos de 1921 até a marcha sobre Roma, 22 eram maçons.